Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, cara, estava acompanhando a rede social aqui, aí eu vi esse vídeo aqui, vê se você entende comigo esse vídeo, por favor. Alô Neymar, alô Medina, diretamente de Israel, aquele abraço e boa sorte para vocês, o Brasil é nosso. Eu repito isso, por favor venha à Israel, vocês ambos convidados, Neymar e Medina, trazem todos com vocês, para Israel, Jerusalém espera para vocês. Olá Bibi e Bolsonaro, obrigado por nos convidarem, Israel, estamos vindo. Olá Bibi e Bolsonaro, obrigado por nos convidarem para ir para Israel, Israel, estamos vindo, muito obrigado. Vou explicar para vocês, nesse vídeo está o Benjamin Netanyahu, juntamente com Bolsonaro, e ambos convidam Neymar e Gabriel Medina a visitarem Israel, e aí o Gabriel Medina e o Neymar fazem outros vídeos, aceitando o convite, inclusive tem até uma certa intimidade do Gabriel Medina e do Neymar com o Benjamin Netanyahu, chamando ele de Bibi, que é o apelido para os íntimos do Benjamin. E eu fiquei pensando assim, o que tem a ver esse vídeo aí, galera? O que tem a ver uma coisa com a outra? O primeiro-ministro de Israel, com o presidente do Brasil, num encontro cerimonial e oficial lá em Israel, convidando Neymar e o Medina, por quê? Porque são celebridades brasileiras, para quê? Para status? Para fazer campanha para o Benjamin Netanyahu, que está à véspera de eleição, cheio de denúncia de corrupção? O Bolsonaro já foi cabo eleitoral do Benjamin, mas trazer os moleques lá, estrela mundial, para fazer média? Não, não sei, galera. Eu acho que vai um pouco além disso, sabia? É porque não é segredo para ninguém que o Gabriel Medina, ele é um garoto de sucesso, assim como o próprio Neymar, e é estranho esse sucesso repentino desses moleques. Está certo que eles têm lá a capacidade técnica de sobressair, são pessoas de um nível acima, mas como que eles atingiram isso? Como que eles se destacaram? Olha aí, galera, eu vou falar um negócio para vocês. Tem muita gente boa, com habilidades fenomenais, aí na periferia ou soltas pelo mundo aí, que não fazem sucesso. A questão do sucesso, parece que tem um ingrediente a mais ali, que muitos chamam de sorte, e eu já não considero como sorte. Então, se você observar, o Gabriel Medina, ele dá umas dicas de onde vem a sorte dele. As pranchas de surf que ele usa, tem alguns símbolos, conhecidos aí pela galera mais iniciada, mais interessada pelo assunto. O próprio Neymar está sempre fazendo alguma pose enigmática, aquelas fotos Tumblr, fala, né? Ou então alguma tatuagem que ele está expondo e tal. E a gente sabe, os rumos dos iniciados, dentro da questão da simbologia, de gestos, o que esses caras estão dizendo? O que eles estão mostrando? Galera, é o seguinte, nesse mundo do poder aí, você não é convidado a participar deles se você não fizer parte desses clubizinhos fechados. Dessas seitas, desses grupos. Não adianta. Todos os presidentes do Brasil foram maçons. Todos. Nem falar pra mim que esse não era, que ele era. Não, não, todos eles. Todos eles participaram do clube. Tiveram que entrar no clube pra participar do poder, isso sim. E você pode até achar estranho, né? Ah, mas se todo mundo é maçom, por que um briga com o outro? Porque, cara, eles têm lá o acesso à maçonaria e a outros grupos mais ocultos e mais poderosos, mas nada impede eles de brigarem entre eles. Cada um tem uma função, cada um tem uma missão. Cada um tem sua própria missão. Em se tratando de maçonaria, galera, e eu acho que Israel é um dos berços da maçonaria, assim como a antiga Europa ali, mas muitos deles foram pra Israel, que é a cúpula sionista ali, que manipula muito dessas coisas. Em se tratando de maçonaria, eu vejo muita gente falando é a maçonaria do papeta, é o mal, é o demônio e tal. Cara, na questão de gestos de poder, de símbolos, eu acho que é um conhecimento oculto, e qualquer pessoa pode ir atrás e atrair alguma energia positiva e produtiva pra si mesmo, se tiver o conhecimento certo, se aproximar dos símbolos certos, se souber usar os gestos e as palavras certas. Uma simples oração são palavras de poder, poder oculto. Não é à toa que eles formulam uma oração aí e passam pra você ficar recitando. Não. Tem um poder oculto por trás dela ali. Assim como algumas tatuagens, alguns símbolos que a galera gosta de ficar mostrando. Parte da missão deles é mostrar, indiretamente e indiscretamente pro mundo inteiro, o grupo do qual eles fazem parte, pra garantir poder. E a questão da maçonaria, eu acho que não é exatamente que ela seja o mal. Eu acho que a maçonaria, ela é uma espécie de ferramenta. O problema dessa ferramenta de conhecimento, muito poderosa, por sinal, porque eles têm acesso a conhecimentos ocultos, e que são compartilhados só com quem faz parte do grupo restrito deles, o problema são as pessoas escolhidas, ou que se interessam em participar desses grupos. São pessoas ambiciosas. E essa restrição de mundo de poder aí, ela forma o perfil de pessoas ruins. Poder acima de tudo. A ambição corrompe a mente dessas pessoas. E aí eles com acesso a esses conhecimentos ocultos, eles chegam ao poder e fazem o que querem, tem lá seus ganhos materiais, algum retorno espiritual, que torna um grande político, um grande juiz, que torna presidente, se torna uma estrela do futebol, uma estrela do surf, uma estrela da música. Isso aí é tendo acesso a esses poderes ocultos. Mas, cara, é a forma da pessoa. Eu acho que é perfil da pessoa. Muitos usam para o mal. Principalmente no mundo político. Lida com milhares de outras pessoas sob o controle deles. A celebridade, eu acho que é só ferramenta de exposição da marca. Digamos assim. Se você pegar aqui no próprio YouTube, você vai ver que muitos YouTubers que começaram a crescer, eles começam a mostrar para você alguns símbolos, no fundo do cenário, ou uma tatuagem, ou uma blusa, uma marca, um pingente, um brinco, expondo algum desses símbolos ocultos. Você deve ter notado vários deles. Muitos deles também são vistos fazendo gestos, curiosos, para quem conhece, sabe o que estou falando? Não, não é isso que você está pensando. É outro símbolo aqui, tá? Não é bem esse, não é esse. Então, fica fazendo lá. Tudo isso aí, cara, é meio que uma forma de se identificar. Eles estão se identificando. Toque de mão, a exposição da marca pública. Isso garante e atrai poder para eles. É verdade, por isso que eles fazem isso. E garante também que eles vão se identificar quando estiverem aí no meio social do qual eles pertencem. Ah, galera, e aqui vai um detalhe curioso. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, em diversas aparições públicas, ele tem feito muito esse símbolo aqui. E a galera já entende como um símbolo satânico. E para desconversar, para não vincular a imagem do Bolsonaro à maçonaria, ou à iluminati, ou ao satanismo, tem uma explicação que eles dão. E esse símbolo significa eu te amo na linguagem de Libra. E a esposa dele é uma dessas mulheres que lidam com esse tipo de linguagem. E aí a galera fala assim, não tem nada a ver, não é símbolo satanista, não tem nada a ver de oculto e tal. Tem sim, galera. Tem sim. É muito claro isso daí. Você já viu diversas outras personalidades públicas fazendo esse símbolo, e eu tenho certeza que nenhuma delas, ou a grande maioria delas, não estava querendo dizer eu te amo, quando tirou foto fazendo isso. O próprio Bolsonaro, quando faz isso, e vem com essa desculpinha, que quer dizer eu te amo, não é nada. Parte do pacto que eles têm com esses grupos é expor a marca. E ele está expondo a marca. figura pública que é. Ah, mas é linguagem de Libras. Não é, galera. Porque quem inventou a linguagem de Libras, acho que é Ellen Pepper, sei lá o nome dessa mulher aí, ela é ligada a cultos satânicos, a questão de ocultismo. Aí ela inventou a linguagem de Libras, por questões circunstanciais, e algum interesse dela lá. Isso difundiu pelo mundo inteiro. E entre os gestos que ela colocou na linguagem de Libras, ela inseriu esse daqui com o eu te amo, com esse significado. O significado não importa. É o gesto que importa. E ela fez de caso pensado. Em várias marcas do que você usa no seu dia a dia, tem lá imagens e símbolos ligados ao ocultismo que você sabe e finge que não está vendo. Ah, mas é linguagem de Libras. Não é linguagem de Libras. Ela já fez isso com essa intenção. Muitas pessoas fazendo esse gesto e tem a desculpinha de que ah, eu estava querendo dizer eu te amo. Mas na verdade é um símbolo oculto ligado até ao satanismo. Qual o problema de assumir isso? Ah, porque pega mal com os evangélicos. Pega mal com os iniciados que sabem o que ele está fazendo. Ué, você assume esse risco quando vai para o meio desse mundo aí, cara. Quem entra nesses grupos e está usufruindo do poder dele, está fazendo isso. Entendeu? É símbolo satânico sim quando o Bolsonaro faz ou qualquer outra celebridade faz isso. Não vou dizer exatamente satânico, mas um símbolo oculto. O disfarce ideal deles foi esse. Colocar isso na linguagem de Libras. E aí qualquer um pode fazer o tempo todo que ninguém consegue comprovar nada. Entendeu a pegada? Entendeu o segredinho deles? Então não é à toa que você vê o Benjamin Natariarro com o Bolsonaro convidando o Medina e o Neymar para um encontro. O que encontro é esse? Qual o objetivo? Todos eles fazem parte das mesmas lojas, dos mesmos círculos de poder, têm acesso aos mesmos conhecimentos. Um ou outro é escolhido para ficar exposto para a massa, para ser usado como exemplo, para ser usado como farsa. É isso. Para induzir a massa com suas opiniões, com seus comerciais, com seu marketing, ele vai manipulando a opinião pública. Além disso, galera, eu acho que tem alguns outros critérios para você ir subindo os degraus do poder oculto. E começa entrando para a maçonaria, depois quando você tem certa utilidade e realmente é reconhecido como um valoroso membro desse grupo, você é convidado para grupos superiores e aí eu não estou falando de Rosa Cruz, eu estou falando de Templar, eu estou falando de Illuminati, Opus Dei, School and Bones, são grupos e seitas secretas. O poder deles advém nesse conhecimento oculto, esse conhecimento secreto. Não é à toa que eles gostam de se encontrar, de compartilhar esse poder, de se expor, o marketing do grupo do qual ele pertence, o marketing da marca, a exposição do grupo do qual ele pertence através desses símbolos, dá poder a ele. Não estou dizendo que sempre é ruim, pode ser bom, o problema é que as pessoas que utilizam isso são ruins ou se tornam assim, ou são corrompidas pelo acesso fácil ao poder. Valeu. E aí E aí